Música Corre em viveira dos astros do céu E chama pelo nome De salva a que se detenhas Da forma aos montes Corre em viveira dos astros do céu E chama pelo nome De salva a que se detenhas Da forma aos montes Sombrou em cada linha a vida E deu a ele Sonhou pra mim um sonho tão lindo Vivo pra ele O que fazer diante de um Deus tão glorioso O que dizer com palavras que até a intenção conhece Adorar, 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 adorar E prostrado ficar bendito O que fazer diante de um Deus tão glorioso O que dizer com palavras que até a intenção conhece Adorar, 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 adorar E prostrado ficar bendito Adorar, adorar, adorar E prostrado ficar bendito Adorar, adorar, adorar E prostrado ficar bendito Adorar, 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 adorar E prostrado ficar bendito Adorar, 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 adorar Adorar, 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 adorar Aleluia! Aleluia! Aleluia!